Olha, um homem chamado Anderson Fernandes, de 25 anos, foi preso na Santa Maria da Codipe, aqui nas Donas Nortes de Teresina. Ele responde a um inquérito policial e já tinha sido condenado por roubo. Já tem uma condenação, está respondendo o processo, achou que podia andar pelas ruas aí, que não ia dar em nada. A polícia sentiu o cheiro do bandido, foi lá, ó, pegou na hora, né, Sérgio? A polícia militar prendeu o Anderson Fernandes, de 25 anos. Ele é condenado por roubo. A ação foi conduzida pelos policiais do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial, Rony. Foi no bairro Santa Maria da Codipe, Zona Norte de Teresina. De acordo com a polícia militar do Piauí, ao ser feita a abordagem no Anderson Fernandes, logo houve uma consulta no sistema. Ali existia um mandado de prisão relacionado ao ano de 2022. O Anderson, de fato, assumiu. A polícia o trouxe aqui para a central de flagrantes. E mesmo estando trabalhando agora, ele vai ter que cumprir a sentença pela justiça. A gente abordou ele, está em frente à residência dele. E o procedimento padrão da polícia militar do Batalhão Rony é fazer a busca pessoal e logo em seguida fazer a consulta do nome. E ao consultar o CPF dele, a gente verificou que havia um mandado de prisão por roubo, né, uma sentença condenatória do juiz. E a gente está dando cumprimento a essa ordem judicial. Ele cooperou, confirmou realmente que responde esse processo em 2022, em 2022. Ele realmente confirma que foi preso. Ele disse que não sabia, não tinha conhecimento do mandado, mas o fato que existe um mandado de prisão, uma sentença condenatória. E foi apresentado aqui para a justiça. As pessoas acham que o processo está correndo lá e que parou, né, e não está dando em nada. Eu tenho que ir na justiça, tenho que procurar um advogado para saber o que está acontecendo. Se não tiver advogado, vai lá no juizado. E aí, tem um processo aqui contra mim, eu quero saber em que pé está, eu quero me defender. Se você não tiver advogado, você tem uma defensora pública, você tem um advogado da defensoria, você pessoalmente pode fazer sua defesa. Agora o cara acha que, não, não vou pagar a pensão não, a mulher entrou, eu não estou nem aí, não, não vou pagar a pensão. A mulher vai lá no juizado, pede a cadeia e dá a cadeia, viu? Dá a cadeia. Tem muita coisa que dá cadeia, para evitar isso, resolve as coisas. Se tiver que pagar alguma coisa, pague, faça o que tem que fazer, porque é terrível. O cara está trabalhando, chega a polícia, ei, tu é fulano, bota as mãos para trás, tu está algemado, está preso. Mas o que foi? Não, tu cometeu um crime, tu não respondeu, agora tu vai responder por ele na cadeia. Complicado, né?